Não, 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 não. Come here because a dear friend of mine has invited me, and I've come to support him, and Rahal, they all are here. And I think it's quite an interesting film, so Randip, everyone is here. So, for me, Ranjisha had invited me, saying that come for a preview. I was thinking suddenly, preview kaan se aage? But when I later came to know that it's Ra is director, Randip is there and all that. So I really want to, you know, I got curious and I want to know about a film like that, which is talking about Mafia and the racket behind blood collection and blood transport. That's a good topic. So it's an interesting topic and it's an eye-opener for the considerable audience. I think it will be interesting to watch. Okay, Randip is a fantastic actor. I'm always working on his work. I'm always working on his work. With something like Lal Rang, with something like Sarajeet, he's definitely going to score in a big way. And I hope all the success to Radip, Afzal and Rajneesh all together. Thank you. Thank you. Thank you. This Father and I will bring a camera to lisan so that I am drawing. With naturalorton, which is constant within me. O que é isso? e o que você gostou? se você gostou o que você gostou? Você gostou mas eu gostei Obrigado. 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 Olá, Pia. Pia, hoje está a screening de Sachi N'yoshi. Não tem a chance de ver a film. E você está dizendo que uma boa resposta. Você acha que uma boa resposta? Eu acho que uma boa resposta. Porque as pessoas estão com todos os filmes. Eles não têm visto um filme muito bom. Eles têm visto um filme muito bom. E se eu gostar muito do filme. E se eu gostar muito do filme. Então, se eu gostar muito do filme. E aí, se eu gostar muito da minha filha. E aí, eles estão sempre mandando meu filme. E aí, eles estão levando minha filha. E aí, eu acho que realmente vai fazer um plano de outro filme. Porque tem que a filha de film crítica. Mas antes do filme, eles têm muito grande. Porque o filme tem que fazer um filme muito grande. Porque você não tem o filme. É muito importante para mim. Eu acho que é muito importante. Eu gosto de falar sobre os lugares do Máharashtra. Porque não tem nenhuma língua de entretenimento. Nós também temos filmes de South. A Bahuballi ganhou a nacional award. Então, eu acho que não tem nada. Então, se você tiver um bom tema, um bom performance, um bom tempo. Então, você gosta de um bom tema. Eu acho que os filmes também gostam de entender. Não se lembra. Então, é tudo sobre o projeto. I hope you take it on a positive note. Randeep, não tem a ver com a primeira promissão do filme. Não, Randeep, ele foi lá para três dias, ele estava lá por três dias e ele estava tourando em toda a cidade. Então, eu acho que todos gostam de promover a film como uma equipe, onde ele não vai, onde ele vai. E hoje ele fez uma pressa conferência, é muito grande e ele fez uma operação de cirurgia. Mas, porém, ele ainda está promovendo a film. Hoje ele fez uma pressa conferência em Delhi. Ele fez uma pressa conferência em Delhi. As a team, nós estamos trabalhando em casa. Obrigada muito! Quanto a gente faz uma filmagem. Quanto a gente faz a filmagem? Obrigado! Boca! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?